Me dá um selinho? Me dá um selinho? Só tem o sim, você tem duas opções, vou falar sim ou vou falar pode? Gente, eu vou pegar o JP hoje. E é isso? Fala, minha rapaziadinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve, porque começa agora Rua de Lazer. Estou presente em Betim, região aqui. Betim, Birité, Contagem é tudo nosso. Rua de Lazer do meu parceiro Johnny. Vários bailes, vários funks, um verdadeiro baile de comunidade. Vem, se inscreve. Vem, bailão de comunidade, fala seu nome aí. Meu nome é Deus, mais conhecido como Dedê. Conhecido o quê? Dedê. Por que Dedê? Dedê é o pegador de todas. Todas o quê? Todas elas. Você está pegando geral aí? Ainda não, mas nós tentamos. Mas elas, geralmente você é bom com elas? Bom. Elas gostam desse cara? Quando pega do brigadeiro quer se lambuzar. O quê? E o que é para? Ai meu Deus, e o que é que você tem que elas ficam loucas? A aparência e a pegada é diferente. A aparência não, a aparência não. Cara feia do caralho. A pegada é boa? É boa. Então pega aqui, pega aqui. Pega aqui. Você pega? Não, oi. Cadê o Chia? Deixa aí uma mensagem para as meninas aí, que é para mostrar o porquê que você veio, vai. Não emociona não, bebê, porque senão é maionese ou parabrista? Maionese ou parabrista? Como é que é a parada, Vala? Viado, você. Eu? É. O que você acha isso? Ah, sei lá, né? Tem que ser o Muca 2. Muca 2? Isso. Fala, o que você veio fazer aí hoje? Procurar o quê? Curti muito para poder trabalhar amanhã, já vou virar. Mas trabalha com o quê, Vala? A empresa de computador. Quem tiver, faz a propaganda da sua empresa agora, vai. Ó, micro-seat de computador, se a gente quiser comprar, dá um salve. Quem quiser. Se tiver precisando lá. É isso mesmo. É, tá tudo Squares aqui por aqui. Tudo o quê? Squares? O que é isso? É, tudo ótimo, pela horde, suave. Desde foi nada. Clica a minha galera aí, vai. Squares que é suave, pela horde, é isso. Falou o homem do Squares. Tá querendo alguém aí, não? Não, tô pela horde. Ninguém? Ninguém, pela horde. Nenhuma menina, nada. Ah, se aparecer um aí também, né? Aí você quer? Lógico. Aproveita e deixa uma mensagem aí para as meninas. Ó, segue o pai lá no Instagram, Pedrinha67, acabou o trem, tudo. É biscoiteiro, vem você agora, vem. Fala aqui, fala seu nome aí, vai. Meu nome é Nathalie. Tá caçando o quê aqui? Uai, tô curtindo, ué. Bailão, bailão, bailão de comunidade. Lógico, primeiro. Faz uma selfie nossa aí, vai. Faz uma selfie nossa aí, vai. Selfie é no celular. Deixa o seu Instagram, pessoal, ver esse story aí. Segue lá aí, oficinate031. Por que você tá fazendo assim, ó? Vai, porque é meu jeito de falar, ué. Não, mas você fala com a mão? Uai, porque é meu jeito de falar. É MC, né? É, tipo... É do rap? Canta qualquer música aí, vai. Eu não sei, velho. Eita, caralho. Sacanagem, vem você, vem menor. O que você atleticão tá fazendo aqui? É mafé azul, hein? O que você atleta pra você? Aqui é negócio de cruzeiro, né? É, tem que passar aqui. Você é mafé azul, hein? Com, mafé azul. Fala, fala, fala. Mas é mafé azul. Esquece mafé azul. Vamos falar de outra coisa. Fala. Vamos falar do baile. Vai, tá, pela ótima. As meninas tão falando ali que você é um cara bonito e tal. É lógico que eu sou um cara bonito, senhor. É um cara que representa. Não, representa demais. Você é boa em cantada, cantada? Você é bom? Sou não, você é, sou não, sou não. Mais ou menos? Não, nem mais ou menos. Não sou não, sou bom não. Faça uma cantada nela aí, vai. Não, ela não, ela não. Mas por que não? Amizade, nós somos amizade. Ela é amiga, amiga da época. Amiga não pode, né? Amiga não pode não, amiga pode não. Tá bom, amigo não pode. Vem cá, vem cá, vem. Você é quem? Fala aí. Que é Kel. Que é Kel? Eu, não tem nada. Você é conhecido. Pô, você é bom em que aqui na comunidade? Fala. Ô, Zé, sem brava mesmo. Nada. Nada mesmo, né? Deu pra ver, cheio de homem, volta. O que que tá acontecendo? A vida é triste, né? Você chegou aqui, os homens, tudo chegou, vieram também. Não, quer dizer, meu amigo, brotherage, tá ligado? A brotherage pode? Eu tinha amigo. É amigo? Não. Então você pega amigo? Como é que é isso? A gente faz coisa. Gabriel! Ih, Gabriel, aí é complicado falar com a rapaziada do camarote, é isso? É, né, camarote. Lounge, nós fechamos o lounge aqui. Fechamos o lounge aqui, né? Daqui é naipa. Esse passeio todo aqui, você fechou. Se eu tiver pulseirinha, entra não. Tem que descer, né? Tem que descer, né? Tem que descer, né? É disso que eu tô falando. Tem necessidade de pulseirinha não, porra. Mas eu vim, eu vim pra pegar uma pulseirinha, entende? Acabou, porra. Acabou, né? As meninas tomou tudo. Quem é as meninas? Cadê as meninas? Ficou em casa. Ficou em casa. O cara dos grau-muchos. O cara do quê? Do grau-mucho. Como é que é isso? O que que tá acontecendo? Grau-mucho é ele aqui, é 244. Vai ter propaganda, vai ter propaganda aí, vai. Nós é grau-mucho. O que é isso aí que ele gosta de grau-mucho? Eu não sei. É que nós ficamos concorrando, vai, não vai, vai, não vai. Isso é grau-mucho, né? Como é que é o nome aí da parada? É Nego Doido esse, que é outro aqui, mas é Nego Doido mesmo. Os aprendizes, dois, quatro, corretos. É Nego Doido. Nego Doido, é facção, não, né? Hã? É facção, não. Facção criminosa. O monte tá forte. Mas é propaganda. Aqui, ó, Nego Doido, só louco. Quem domina aqui? Ô, Johnny, quem domina essa porra aqui? Fala pra ele, Johnny. Cadê a pulseirinha? Aqui é camarote. Cadê o laude? Aqui é laude. É, porra. Eu sou penetro, irmão. Eu venho de qualquer lugar de penetro. Eu venho de qualquer lugar de penetro, irmão. Esse cara falou que fechou esse lounge aqui. Eu sou penetro. Eu fingo ser amigo do dono da festa. Eu sou penetro de qualquer lugar. Vou pegar as minhas. Hoje tá namorando? Como é que é? Hoje tá namorando, ó. Hoje tem 78 namoradas minhas aqui, ó. Tudo aqui, né? Tudo aqui. Uma aqui já aqui. Tem outra ali. Uma do mesmo namorado aqui, ó. Vem cá, você é quem? Micaela. Tudo bem, Micaela? Sim. Mas ele tá namorando com você. Você sabia? Não, eu sou amiga dele. É amigo ou namorado? Pera aí, é amigo ou namorado? Não, eu sou só, não. Pegou. Namorada. Mas você... Não. Amiga. A ver, você... Pera aí, pera aí, calma. Vamos organizar. Já pegou ela? Várias vezes, várias vezes. Mentira, a gente nunca ficou. Não? Não, eu sou amiga dele. Mas pegaria? Não, a gente é amigo. Não, beleza. São amigos, mas pegaria. Não, tem muito aqui na minha frente, aqui, ó. Tá me vigiando. Não pode, né? Hoje não, certo? Não sei, a gente só é amigo. Tá, mas você tá pegando quem aqui? Eu não pego ninguém, eu sou solteira. Não, mas vamos escolher um pra você. Que tipo de homem, assim, que tipo de homem você gosta? Não tem meu estilo aqui, não. Não, como não? Qual que é seu estilo? Moreno, tatuado. Não, sem ser eu, sem ser eu, sem ser eu. Moreno, trabalhador. Fala alguma coisa lá pros meus inscritos, vai. Gente, você não é comprometido, não? Eu não. Ah, tem certeza? Absoluta. Gente, eu vou pegar o JP hoje. Inclusive, vou dar um selinho nele agora. Inclusive, vou dar um selinho nele agora. Qual é a chance de eu morrer aqui, no meio do baile, de alguém ter um marido aí? Porque eu não namoro bandido. Sério? Eu fiquei com bandido. E o que vai rolar, o selinho agora? Pode rolar. Selinho demorado? Ah, eu já não sei. Caraca, vamos fechar que o selinho vem, dá selinho em mim, é isso? Ele não pega nenhuma mulher, tem como fazer uma campanha, alguma coisa pra ele? Três meses já, mano. Agora? Três meses, três meses. O que você quer, escolhe? Essa que serve também, essa que serve. Essa aqui que você quer? Quero também, quero também. Vem cá, ó. Calarico, né, isso aí? Exatamente, eu vi ele com a menina que é agora. Ai, tá vendo? Eu não periguei, não. Eu vi ele com a menina que é agora. Pelo menos, é, tem três meses, amor. Pera aí, você sabe que isso é talarico, na quebrada não pode, né? Mas já tem três meses, já dá uma moral, dá um, pelo menos, um choque nele. Eu quero saber o seu depoimento, quero ver. Eu não fico, eu tô com o Jotapé agora. Tão vendo isso? Não foi dessa vez, tá? Vem, 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 vem. Agora deu bom pra você, tá? Vem, vem. Vem cá, fala seu nome. Gabriele. Gabriele de onde? Tô do Capelinha. Como é que é o beijinho que você mandou? Conhece esse rapaz? Calma aí, o que é isso? Pera aí. Do nada. Do nada. Calma, calma, vem comigo. Calma, jogador, vem cá. Pega na mão da morena. Olha nos olhos da morena. Como é que é? Eu namoro. É, aí é complicado. Ela namora. A coisa não tá boa hoje, né? Tá boa, não. Não tá boa, né? Vai dar certo, tem muita mulher bonita aqui. Tem, né? Vai dar certo, vai dar certo. Dá uma, uma pra ele. Aí vai dar certo, vai dar certo. Bom, ela tem namorado diretamente do lauge dos 244, os aprendiz. Tamo junto. Diretamente do lauge de Betinho, vou falar com o MD Chef. Fala. Esquece aqui, ó. Só tá presente aqui. SDC, bairro do Subaco, é o poder. O sol tá rachando, esquece. Não, como é que é o negócio do sol? O sol tá rachando. Ah, o sol tá rachando. Olha aí pra você ver, olha aí pra você ver, ó. Olha aí, olha a vista, olha a vista. Dá ideia que é o trem, cola no bairro do Subaco. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Valor, valor e não valor nada. É, ué. Cadê o negócio do projeto social? Ó, o projeto social aí nas vilas aí, ó. Toda a vila aí, ó, pode dar ideia em nós, corte de cabelo, felicidade da comunidade. Tamo junto aí, pra encostar aí, pode dar ideia em nós, corte de cabelo, possomar. Qualquer coisa pode dar ideia, aí pra você ver, deixa na rega, olha o cabelinho do homem. É sua assessora, sua assessora? Demais aí pra você ver, olha o trenzinho. Fala aí, assessora. Pera aí pra você ver, sim. Vai, trenzinho, fala. É tua agora. Falou, trenzinho. Não, mas precisar de um projeto social, rua de lazer, futebol de sabão, corte de cabelo pra comunidade, é só chamar o Bruninho do Subaco. Tá com ela, tá com ela? Ó, é demais, hein. Vai com o tempo já. Agora, vai, tá agora. Não, pera aí, pera aí. Vocês dois não estão se pegando, não? Vai. Pega na mão da morena, vai. Sim, pera aí. Olha nos olhos da morena e agora fale tudo que está no fundo do seu coração. Fala pra ela assim, ó. Qual que é o seu nome? Carol. Fala pra ela assim, Carol. Carol. Tem muito tempo que nós somos amigos. Tem muito tempo que nós somos amigos. E hoje eu escolhi o canal do JB pra poder te falar. E hoje eu escolhi o canal do JB pra te falar. A sua boca é a coisa mais gostosa que eu já vi. A sua boca é a coisa mais gostosa que eu já vi. Me dá um selinho. Me dá um selinho. Aí você me quebra, né, JB? Só tem um sim. Você tem duas opções. Ou falar sim ou falar pode. Mas nós estamos online aqui. O JB tá aqui online. É isso. Tamo junto. MD Chef da Voz.